Faz o Pix, Bolsonaro! Coitado do ex-presidente. Tava prontinho pra repassar partes dos 17 milhões que recebeu em Pix pra ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, mas daí teve um mau súbito e teve que ser internado às pressas porque supostamente começaram a surgir feridas por toda parte do corpo. Dizem as más línguas que o Bolsonaro tá parecendo aí aqueles personagens do Walking Dead e por isso o coitadinho que gosta tanto de ajudar as pessoas não pôde até agora fazer sua doação em Pix. E imagina o tanto que o nosso ex-presidente ia fazer. Se a Madonna doou 10 milhões, é bem provável que o Bolsonaro ia fazer uma doação ainda mais significativa. Ele e o seu amiguinho Elon Musk, o super bilionário, que imagino já deva tá separando aí um meio bilhão de reais pra socorrer as vítimas. Porque é assim que esse pessoal da extrema direita é. Muito solícito. Aconteceu uma situação de desastre envolvendo a vida das pessoas. Eles largam tudo, saem correndo pra poder ajudar. Igual o Bolsonaro fez, vocês devem lembrar bem, quando aconteceu desastre semelhante durante seu governo no estado da Bahia. Ele largou tudo, largou jet ski, largou férias e montou um gabinete de crise. Lá não saiu até que a última pessoa fosse salva. Lá na Bahia, a última pessoa e animais. Afinal, o Bolsonaro, assim como o Enxeri, são amantes também dos animais. Pois é, Bolsonaro, estamos torcendo pra que você melhore logo e possa fazer a doação de piques. Um piques bem generoso, do tamanho daquele que fizeram pra você, pra ajudar as vítimas lá das enchentes. Elas estão precisando, precisando inclusive que você venha a público pedir pros seus doadores doarem pra lá e não pra figongues de Goiás e não pra conta pessoal deles pra depois eles repassarem como fez a sua enteada. Pois é, Bolsonaro. Sara, logo e mostra pras pessoas que você tá disposto aí a repassar metade dos 17 milhões de reais que você ganhou em piques pra pagar multas e depois foi perdoado aí pelo Tercísio, não precisou pagar um centavo e que você tá disposto a repassar esse dinheiro pra ajudar as vítimas dos seus eleitores lá. Até porque a gente é sempre bom lembrar que a maioria dos eleitores do Bolsonaro são lá do Rio Grande do Sul, do Sul do país e é um bom momento pro Bolsonaro mostrar a retribuição a essas pessoas que tanto ajudaram ele no passado e agora tão precisando que ele faça essa contrapartida, esse gesto de solidariedade pro povo do Sul que eu tenho certeza, assim que ele conseguir sair, levantar dessa cama, é o primeiro ato do Bolsonaro é pegar, mandar metade do que ele já recebeu em piques pra ajudar as pessoas, não é mesmo, Bolsonaro? Porque essa coisa que andam falando por aí, que você tá cheio de ferida porque começou a se coçar todo quando perguntaram se você ia doar algum real lá pras vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul é mentira, você está louco, tinha de vontade de ajudar porque você é a pessoa mais solidária do mundo, né? Os bolsonaristas, aliás, você e seu amigo Silas Malafaia que até agora não se sabe por que não fez nenhuma doação ele que acha dinheiro o tempo todo pra fazer showmício pra você e com ele mas até agora não conseguiu arrecadar um centavo pra mandar pra ajudar as vítimas do Sul que coisa, né? mas eu tenho certeza que os Silas Malafaia, juntamente com você vão conseguir superar essas dificuldades e vão ali arregaçar as mangas entrar ali no meio daquele desastre, salvar as pessoas pessoalmente afinal, você tem um físico de atleta, né? e você, qual a sua opinião? você não acha muito triste que o Bolsonaro não tenha conseguido doar nenhum centavo ainda pra ajudar as vítimas porque ele foi internado às pressas? mais uma vez deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal senta o dedo pra compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir um Brasil de gente que não fica doente toda vez que aparece um problema